Ovo do bem, Timor-Leste, e arrailaram, no e arraileuro. Dia 19 de abril, e todos os cidadãos, 17 anos de nacionalidade, e o cartão eleitoral, e o centro de votação na BNB, e a residência. Ovo do voto e a eleição, que é importante a TV, importante a eleição votou, e a Timor-Leste, e ovo, e ovo, e ovo, e a oportunidade, e ovo, 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 e ovo Lá foi a posse dos membros do governo do CNRT e da União. Lá foi a posse da coligação do CNRT, o Partido Terceiro, apresenta nuda solução para o impasse. E a Rússia e o Clio Deit aprovam o orçamento do Bootev Teves, que o governo Aiton Khaasai-Russi tenha fundo soberano. E que nem ameaça a gestão financeira, ameaça a economia. Presidente daquela turma, liderança. E em 2020, 2021, a pandemia, a Tama e o Timor-Leste e o Mundo, e da Rússia, presidente, nem colhe a saiba nação. Atenção, como o líder nacional que nasce, é muito bom com o Bolsonaro para a razão do povo. Atenção que eu tinha presidente, tem uma cobertura do país e uma inundação é que o governo Atenção afecta a todos os dias. A inundação da rua não tinha presidente do povo. E apoiante, Cira, e Partido União, Guajira, Mambol, Xanana, Rojau, Rássica, ajuda o povo. Loris Assamba, povo. Cira, Tete, né, obra caridade. E se ela concorda com caridade, é que a cara fodei esperança. Agora, eleição total mona e trona. Candidato Tujané, número 2, atual presidente, presidente Fretlin, promete, atufou 200 dólares para cada uma caem. Nem nós nem a competência. Promessas não têm sentido irresponsabilidade. Agora, Tina Lima Liutia, Bêchigal e Saona, Máquina Ratete, atufou 200 dólares para cada uma caem. Votava, Raul, e me bel hatene boatida, garantia boatida. Raul e a experiência nacional, 2006, 2007, é muito como a Bolsonaro, Raul, que resolve crise, impacto o marototo e o Timor-Leste. Ratum e Itaninaram. Votava, Raul, e me votava candidato, Ratene ASEAN, Ratene Política Internacional, o Rei de Internacional da Bíria, para Dada Ema Rossi Liur, mais visita Ita, mais ralo investimento, eia, né. Rau, se serviço amudo com o Parlamento, serviço amudo com o Governo, Anessa ao ralo, tempo, Rau, presidente. 2007, 2012. O presidente tem que ir à capacidade de atuar o diálogo. Os partidos rototos, não é bem o parlamento, os partidos também fazem o parlamento. O presidente tem que atuar o diálogo com grupos, arte marcial, arte ritual. Seja caso a Liltã, busca apoio a Liltã para a Itania jovens, Itania estudantes, Itania trabalhadores, Itania livros. Nem queira-se garantia, Nudar, presidente da república. Sinta a volta, Itania. Dia 19 de abril, confirma ao Nudar candidato na B, presidente da B, em 2022, em 2027, tinha uma vez importantes feitas para o futuro destino de Rai e Dané. Para isso, havia a dama, havia a democracia, havia o ex-presidente, ao teto da ONU, o ex-presidente Francisco Guterres Luolo Sobo, e havia a situação em parlamento lara, para que o Parlamento do Nebel seja o Parlamento Democrático do União Legítimo, o Mesa, o Liderante, o Deputado do Sr. Hili, a manobra que viola o regimento do Parlamento do União Atlântico. Há um serviço de uma casa ao setor privado, para o setor privado nessa máquina de economia. Seu apoio de Lutã, que vai ser o time e não serão. Há um serviço de um serviço de uma casa para o Sr. Hili, que vai ser o alcanço, o gênero, a igualdade. E agora, a melhor pergunta é a exclusão do Feto ou seja? A melhor pergunta é a exclusão de uma deficiência de uma casa. Deficiência de uma casa para o Sr. Hili, onde ela tem problemas de motor, significa que têm problemas de saúde, têm problemas de saúde, têm problemas de saúde. Obrigado. Obrigado.